Música O nosso laboratório trabalha com a produção de extratos a partir de fontes vegetais. Incluindo resíduos da indústria de alimentos. Essas fontes possuem propriedades interessantes, tanto do ponto de vista nutricional, cosmético, como ingredientes de alimentos e até mesmo terapêuticos. Dessa forma, o que nós procuramos é valorizar essas fontes naturais. A indústria de alimentos, especialmente no processamento de frutas e vegetais, gera uma grande quantidade de resíduos que normalmente são descartados. Esses resíduos, além de serem um problema ambiental, acabam sendo um problema econômico também. O que nós fazemos é tentar reaproveitar esses resíduos usando nossas tecnologias, de forma que um subproduto se transforme em uma fonte de novos produtos com valor agregado. É importante colocar que no nosso laboratório nós trabalhamos com tecnologias limpas. O que é isso? São técnicas que usam solventes que não são tóxicos e também não são agressivos ao meio ambiente. Dessa forma, o que nós conseguimos é que os nossos produtos estejam livres de qualquer substância danosa e, ao mesmo tempo, nossos processos sejam ecologicamente amigáveis. Entre as matérias-primas com que a gente tem trabalhado, a gente pode destacar pimentas, resíduos do processamento de laranja, resíduos de uva, de amora, resíduos de mirtilo. E a gente tem um destaque especial para resíduos do processamento de maracujá, que já é objeto de dois pedidos de patente depositados no INPI. Além do desenvolvimento de processos, é importante que nós avaliemos a qualidade dos produtos que estamos obtendo e está totalmente relacionada com a potencial aplicação deles em diversos setores. Por exemplo, se nós queremos saber se um extrato obtido de resíduo de maracujá é um bom ingrediente para aplicação em cosméticos, nós temos que avaliar a sua composição química para ver se as substâncias responsáveis pelo efeito que nós queremos ter num produto estão presentes no nosso extrato e em qual concentração. Para isso, a gente conta sempre com parcerias e colaborações de outros grupos de pesquisa que são mais dedicados a análises físicas, químicas e biológicas. Essa interação entre grupos é muito importante para que nós possamos ter uma visão completa da cadeia produtiva que começa na matéria-prima e termina em um produto com aplicação industrial. E aí E aí E aí